Ai que lindo, vai mãe, pode tocar? Pode tocar? Ai que louco! Ai que louco! Olha aí Gabi, ele quer carinho! Olha a belinha! Pode tocar? Pode tocar? Pode tocar? Ah! Ah! A tarde, hein? É diferente, né? Olha! 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 É bonito, né? Hace quanto tempo você tem a apresentação? Cinco anos. Cinco anos? É lindo. Mas cuesta para treinar? Muito... Muito! E aí, abraço pra todo mundo no Brasil! E aí! E as pessoas, dicas? É! Vá! 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 Quanto tempo? Vá! E aí Quanto é essa aí? Um dedo frio Olha, está quase dormindo, hein? É, está quase dormindo Uuuuh Depois do 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 Eliano Aí daqui a pouco ele vira e se alisar a barriga dele E aí É igual um cachorrinho Tira a foto do meu filho Tira a foto do meu filho Cadizhe, veja aqui Dona jeito